Na nossa sequência, nós queremos falar do objetivo, do propósito de Deus, dos projetos de Deus, em tudo que Deus faz, o próprio Deus já falou assim para Israel, eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Aí aqui, no nosso verso que começamos, já diz assim, consolai, consolai o meu povo. Então, quer dizer, Deus não está dizendo, começando um texto, eu estou dizendo, atemorizem-se, agora é hora de todo mundo tremer, preparem-se que eu vou passar com a minha espada. Não, consolai. Esse não é o projeto de Deus com a humanidade? Deus sempre não investiu tanto pela humanidade, que o Senhor Jesus chegou ao ponto de dizer assim, o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Trabalha por quê? Não trabalha criando os céus e a terra, porque a Bíblia diz lá no sétimo dia de Deus, que ali ele consumou toda a sua obra. Por que Deus está trabalhando até hoje? Deus está trabalhando pelo resgate da nossa alma. Por cada um que nasce, existe um trabalho de Deus para que a humanidade chegue ao pleno conhecimento de Deus, ao arrependimento. Por exemplo, nós aqui, nós pregamos, né? Vou colocar assim como eu. Eu prego. Eu estou pregando para que alguém morra? É esse o meu objetivo? Pregar para ver alguém morrer? Não. Não é. Me dá uma prova que eu não estou pregando para que ninguém morra. A minha família também não está aí ouvindo as mesmas coisas? Eu estou pregando o mal ou o bem? Eu quero o bem da minha família, eu quero o bem dos meus filhos. E cada vez que eu estou pregando, eles estão todos sentados aí no meio da congregação, ouvindo as mesmas coisas. Eu estou pregando para destruí-los ou para edificá-los? Ainda tem mais, hein? Como eu já falei no primeiro bloco. Durante a semana, minha esposa obriga as crianças a ouvirem de novo todo o seminário e todas as pregações. Então, o que eu prego é para te destruir ou é para te edificar? Se for para te destruir, eu estou querendo destruir a minha própria família. E se as palavras que eu profiro destruem alguém, elas também vão me destruir a mim mesmo? Isso aí não resta a mínima dúvida. Né? A boca não fala do que está cheio no coração? Se no meu coração está... Se eu estou falando de destruição, o que está cheio do meu coração é de destruição. E o meu caminho será destruição? Agora, irmão, Deus não nos deu apenas uma igreja. Não foi isso que Deus fez. O projeto de Deus é consolar. O projeto de Deus é que todos cheguem ao céu. Mas, infelizmente, irmão, nós vamos ver a semelhança, né? Disso que é tão evidente em nossa mente, da Tancorá e Abirão. Nós vamos ver isso o tempo todo. Irmão, teve uma revelação aqui nesse ministério. Deus tem revelado tantas coisas. O que é normal para um lugar onde Deus está. Deus tem revelado muito. Mais de muito, meu irmão. Deus revela coisas sobre pessoas, às vezes, que eu não falo porque não surge necessidade. Mas tem revelações sobre o Juarez, tem revelações sobre o Josimar, tem revelações sobre o Márcio, tem revelações sobre a irmã... Rosângela, foge o nome, né? Tem revelações sobre a irmã Rosângela, tem revelações sobre a... Lá atrás esqueci o nome também. Tem revelações sobre o Neto, tem revelações sobre a Monique. Revelações sobre o Alex, revelações sobre o Diego, revelações sobre o Afonso, Alessandro, André Rodrigo, Marcelo, que retornou aí há poucos dias, tem revelações sobre ele. Meu irmão, tem revelações sobre todo mundo. É que não tem necessidade de eu falar, você está caminhando, você está bem. Vai em frente. Vai caminhando, senão eu ia passar o tempo todo chamando gente aqui na frente, chamando gente para falar. E não é verdade. Tem revelações sobre o Cícero. Esses são os que eu estou lembrando, né? Graças a Deus. Nós vivemos num lugar onde Deus está. Entende? Às vezes, Deus manda chamar alguém. Já chamei... Teve um casal novo que chegou em nosso meio aqui. Não estão aí não, né? Aquele casal. Tem poucos, poucos dias aí conosco. E Deus mandou chamar e falar com eles. Chamei e falei. Entendeu? Também soube o Márcio. Minha esposa do Márcio. Deus mandou chamar e falar. Chamei e falei. Chamei e falei e está falado. E acabou a história. Quem mandou foi Deus. Entende? Então, nós vivemos num lugar onde Deus revela. Eu poderia agora aqui citar nomes e dizer assim. Meu irmão, a tua casa está acontecendo isso, isso e isso dentro da tua casa. Poderia dizer. Porque são revelações de Deus. E eu sei que Deus fala e sei que Ele fala e acabou a história. Então, nós vivemos num lugar, irmão, onde Deus tem revelado. Afinal de contas, nós nos reunimos aqui para quê? Não é para ouvir Deus? Ou estamos fazendo papel de palhaços, de loucos, de fanáticos? Não. Deus fala. Tem revelações sobre o neto. Deus fala, meu irmão. Deus mostra quando alguém está mal. Aí eu chego, colo junto. E aí, irmão, como é que está? É, irmão, tal. Daqui a pouco o assunto vai lá e eu, é, irmão. Isso, aquilo, aquilo, outro, tal, tal, tal. Pronto. Fiz a minha parte. Não preciso dizer, irmão, Deus falou. Não precisa, irmão. Deus tem muitas maneiras de agir, operar. Então, o projeto de Deus é o quê? Céu. Esse é o projeto de Deus. Nos levar para o céu. Agora, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma palavra fiada de dois gumes. Aí, a gente, nós entramos na igreja e ouvimos os pregadores pregando o tempo todo. Irmão, a palavra é de dois gumes. Ela corta para o bem. Ela corta para o mal. Ela corta para a congregação. Ela corta para o pregador. Não é isso que nós ouvimos? Isso é certo ou é errado? Certíssimo. A palavra de Deus nos exalta, mas ela, a palavra de Deus, nos abate. Se eu estou enquadrado, a palavra vem, meu irmão, e não interessa em que tom ela venha. Eu serei exaltado por ela se eu estou enquadrado. Mas se eu estou desenquadrado, também não interessa por que tom ela venha. Eu serei abatido. O que Deus disse para Israel? Esse povo aí, sabe o que eu fiz com eles? Eu os abati. Como? Através dos profetas. Deus dava a palavra. Por exemplo, Jeremias, né? Deus dava a palavra aos profetas. Amós, Ezequiel, enfim, todos eles. Deus dava a palavra aos profetas. Quando os profetas lançavam a palavra de Deus na cidade, caramba! O que tinha gente que o Espírito começava a se angustiar e que acabava no nada? Imagina Jeremias chegar adiante, olhar um sacrifício, recusar um sacrifício, chegar adiante do templo e dizer, ó, não adianta ficar dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor é esse não, hein? As mãos de vocês estão manchadas de sangue. Endireitar os caminhos de vocês? O que adianta? Sacrifício e derramamento de sangue? Cadê a causa da viúva? Cadê a causa dos órfãos? Cadê a causa do estrangeiro? Vocês estão oprimindo o estrangeiro. Não é projeto de Deus oprimir estrangeiro, não. Porque todos têm valor diante de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus pode escolher um povo, mas escolher um povo não significa rejeitar outro. Ou seja, quando Deus me escolheu, não foi porque te rejeitou. Deus me escolheu para poder alcançar você. Quem pregou? Quem reuniu dinheiro para comprar CD, duplicador, mão de obra para fazer, gente para distribuir, você não alcançou? Foi comigo que Deus contou para montar uma rádio, para transmitir por uma antena, para chegar lá dentro do teu trabalho, para chegar lá dentro da tua casa. Então, Deus não me escolheu porque te rejeitou. E nem está escolhendo você porque está rejeitando outros. Da mesma maneira que Ele me chamou, chamou você, chamou você, chamou a outros. Então, o projeto de Deus é esse aqui, irmão. É céu. Deus quer nos levar para o céu. Então, vem os profetas e dizem, é irmão, vai nessa tua força, tu está enquadrado. Agora, se você está desenquadrado, meu irmão, não adianta fugir porque a palavra vai ser sempre a mesma. Irmão, corrija os teus caminhos que eles não são retos diante de Deus. Então, a palavra de Deus é afiada de dois gumes e aqui está dizendo, é consolae. Agora, quando o Senhor vem com Jesus no cenário de Israel, vem com o Senhor Jesus, Ele se depara com sacerdotes, com escribas, com outras organizações que tinham lá os seus conceitos de Deus, os fariseus, os fariseus, os saduceus, se depara com governadores, prefeitos e reis, né? Jesus se depara com tudo isso. Ah, sim, se depara com sacerdócio já bem montadinho ali. Jesus veio para abatê-los? Não. O que é dito de João Batista? Preparai o caminho do Senhor. Para quê? Para que o Senhor não se manifeste e não fira a terra. E ferir a terra não é ferir o planeta, o chão. Terra é homem. O nome Adão significa terra. Porque Adão foi feito do pó da terra. Né? Então, quando eu prego aqui, irmão, quando eu prego no ministério, eu não estou pregando para ver a destruição de ninguém, não. Mas, no mover que Deus dá a minha alma, o meu espírito e as palavras que Ele me dá, e eu não posso trocar essas palavras, não posso poupar, não posso encurtar, não posso engolir. Não me interessa se a pregação vai ficar grosseira, pesada ou abominável. Isso não me interessa. Eu tenho que seguir os sinais que Deus já tem dado ao meu espírito, para que eu saiba se a palavra procede dEle ou se procede do meu pensamento. E quando eu sei que procede dEle, não tem medida. Eu solto o verbo e acabou a história. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Quem ficar, ficou. Quem ir embora, foi. Mas eu tenho que descer desse lugar e ter a minha consciência tranquila diante do poderoso Deus, de que eu fiz o que Ele me mandou. E se eu fiz o que Ele me mandou, o meu amanhã está seguro, mais seguro do que o dia que vai se levantar. É assim que eu penso com relação às coisas de Deus. Agora, voltando ao primeiro ponto, se eu prego, é para que todos conheçam a verdade. Agora, se essa verdade, se essa verdade não agrada a todos, aí já não é comigo. Eu tenho uma missão. E quem entrar dentro da geração Jesus Cristo, ou quem sintonizar nos trabalhos, vai ouvir sobre a minha missão. Eu vou falar da minha missão. E uns vão dizer, sim, é, é verdade, eu concordo. Mas outros vão dizer, não. Agora, irmão, é lógico que uma pessoa lá fora, ela com facilidade diga, não, eu não concordo, e ela mude de canal, e ela não acesse mais os trabalhos, e ela viva a vida dela. Agora, uma pessoa que entre aqui, que sente aqui todo dia, ela não pode estar vivendo um não. Porque aí ela está perdendo o tempo todo. o tempo dela todo. Ela está entrando na igreja, para ouvir o que ela não concorda, e dizer que não é bem assim, ou, às vezes, pior, sair com uma ideia, e tentar encontrar a mente de outras pessoas, para dissimular uma ideia, contra o que eu penso. não, meu irmão, aqui dentro, vai vigorar o que eu penso. E quem entrar aqui, para pensar diferente de mim, vai sofrer as consequências, do Deus que age aqui, mandando eu falar o que falo. Então, ao ponto, né, de coisas que eu ouço, de pessoas chegarem, parar com alguém, abrir livros, abrir Bíblia, e chegar e dizer assim, está vendo isso aqui? Está vendo? O pastor falou, que isso aqui, significa isso aqui, mas não é verdade, não. Isso significa, essa outra coisa aqui, ó. Está vendo? O pastor está errado. Com que intenção, alguém diz para você, que eu estou errado? todo mundo tem uma intenção, nos seus atos. E será que eu estou mesmo errado? Ou será que a pessoa, não foi capaz de entender, a distância que nos separa? Não foi capaz de entender, que eu ministro para, centenas de cabeças, ao mesmo tempo, enquanto que ele, não ministra para ninguém? Não foi capaz de entender, que a mim, Deus chamou e ninguém, nem o diabo, não consegue negar isso, nem os meus inimigos, nem os invejosos, de outras igrejas, ninguém consegue negar, o meu chamado. Até quem me odeia, já me parou na rua, para dizer assim, caramba, eu vi aquela obra, que vocês fizeram lá, é, só resta dizer mesmo, que Deus abençoe. Até os meus inimigos, dizem isso mesmo, porque a obra, que temos realizado, não só, por construção, mas pelas palavras, que proferimos, pelos lugares, que atingimos, pelas camadas, da sociedade, aonde nós chegamos, a ponto de deputados, estarem indignados, pegarem os nossos trabalhos, e levarem, para o líder, da segurança pública, do Rio de Janeiro, é Beltrame, que chama, né? a ponto de pegarem, os nossos trabalhos, e levarem, para o Beltrame, e dizer assim, olha, por favor, toma uma providência, e se filmarem, fazendo isso, e eu estou aqui dizendo, se o Beltrame, for louco, que entre nessa briga, porque eu não vou perder, não interessa, o tamanho do exército inimigo, eu sou vencedor, então, meu irmão, agora, uma pessoa chega para você, não, não é isso não, não, que o pastor está equivocado, por que que eu estou equivocado? Vamos pegar um exemplo aqui, de uma coisa, que vai te servir de lição, irmão, muito importante, onde nós temos, por exemplo, símbolos do arrebatamento, vou usar essa expressão aqui, símbolos, do arrebatamento, eu quero pedir a você, me dê um símbolo, do arrebatamento, me diga um, quem tem? na Bíblia, an? ló, ló é um símbolo do arrebatamento, me digam outro, por favor, Enoque, tá, Enoque, então, tá, o neto falou que ló, o irmão Raimundo, né, falou que Enoque, quem está certo aí? Eu tenho uma divergência, ló é símbolo do arrebatamento, ou é Enoque? quem arrisca? Quem quer vir à frente e dar uma aula? Tá, e se os dois estiverem errados? Ou se os dois estiverem certos? Entende, irmão? Ou seja, não é porque ló, é um símbolo do arrebatamento, que Enoque também não possa ser, não é porque, é, Isabel, a mãe de João Batista, se torna aí um símbolo, quem sabe, de Israel e até da igreja, que Maria, Maria, a mãe de Jesus, também não possa ser, um símbolo de Israel, um símbolo da igreja, e ainda, ainda acrescento mais, Eva, mas se alguém, ao invés de procurar o estudo, tenta, me denegrir, meu irmão, você está diante do diabo, você está diante do diabo, agora, quando alguém te convida a orar, não, aí você está diante de um servo de Deus, mas se alguém, quer apenas apresentar para você, prerrogativas, para denegrir alguém, sem buscar em Deus, que sabe todas as coisas, esse alguém está querendo destruir, tanto a você, quanto a outros, porque já reconhece, que a sua vida está em declínio, então, meu irmão, eu prego, eu prego para edificar pessoas, e a minha maneira de pregar, muitas vezes, é dizer assim, mercenários, raça de víboras, e outras coisas, olha irmão, está insatisfeito, olha o tamanho da porta, quem te chamou aqui, foi eu que te chamei aqui, eu não te chamei aqui, agora, essa palavra, ela é uma carapuça, que vai cair direitinho, na cabeça de quem merece, porque vocês têm ouvido isso, ano após ano, estão aí, porque a carapuça, não serviu para vocês, porque quando eu estou pregando, o Espírito Santo chega e diz assim, isso não é contigo não, fica de lado, fica fora, eu sei com quem eu estou tratando, não é isso? Não é o Espírito Santo, que pega a palavra, e traduz na cabeça de cada um? É ele, essa é a missão dele, ele é o que convence, do pecado, da justiça e do juízo, então irmão, como João Batista, foi levantado, para a voz da restauração, eu também fui levantado, e como João Batista, foi criticado, incompreendido, e perseguido, e até morto, algumas coisas também, vão acontecer comigo, só não sei se eu vou ser morto, eu estou achando que não, não sei porquê, mas, mesmo se eu tiver que ser morto, não tem problema, agora você, cuide bem, muito bem, da sua vida, espiritual, vigia, se alguém vem com papo, de dizer alguma coisa para você, ah sim, eu soube de um caso, esses dias que ficaram para trás aí, Jesus, eu soube de um caso, que a pessoa dizia, se conversava com outro, dois irmãos conversando, e aí um dizia assim, irmão, espera aí irmão, vamos orar, esse negócio é muito sério irmão, não vamos nos precipitar não, vamos orar, e a pessoa dizia assim, que orar o que? Nós somos palhaços? Que orar? Nós somos pessoas de atitude, vamos orar nada, nós temos é que fazer, e, e, Jesus foi um palhaço, né? O cara orava o tempo todo, sei para que ele orava tanto, será que ele não era o filho de Deus? Jesus teve que escolher 12 apóstolos, e o que é que ele fez? Passou a noite inteirinha em cima do monte, ele tinha uma decisão, imagina escolher 12 sublíderes para a igreja ali, que ele está formando, que missão, como homem ele, deslanchou em oração, noite e madrugada dentro, Deus me revela o nome desses homens, quando ele desceu do monte, ele foi chamando um por um por nome, Mateus, fulano, João, Simão, Judas, Jesus, será que Jesus não orou o suficiente, e chamou Judas? Ele orou tanto, ao ponto, de chamar até Judas, para nos dar o exemplo, que no meio da igreja, enquanto a obra não se consumar, nunca faltará um Judas, depois Paulo nos diz assim, fulano, me abandonou, é mesmo Paulo, você não é o primeiro, porque Judas já tinha abandonado Jesus, aí, depois, outros para frente vão se questionar, hoje na igreja moderna, pessoas questionam, caramba, investi tanto no fulano, e fulano fez o que fez, meu irmão, está tudo certo, Jesus investiu tanto em Judas, e Judas fez o que fez, está tudo certo, Deus investiu tanto em Corá, da Tânia e Abirão, que os colocou no sacerdócio, e eles fizeram o que fizeram, está tudo certo, então irmão, cuide bem da sua vida espiritual, se você achar, que eu estou pregando alguma coisa errada, que você não ache isso, pela sua própria mente, cancele a sua mente, corte ela, e vá buscar, a revelação, tu tem o coração sincero? então vai ver o que Deus tem a te dizer, porque infelizmente, nesta obra, as dispensações vão mudando, e nós vemos que, pessoas que nós achávamos que ia ficar de pé, não estão ficando de pé, é lamentável? é, mas é a obra? é a obra, teve uma revelação aqui nesse ministério, que o Senhor Jesus, Ele, na parte que se dizia alguma coisa, e que entrava o nome Jesus, Ele trocava esse nome, Ele tirava o próprio nome dele, e no lugar do nome dele, colocava, Centro, de, Justiça, o próprio Senhor trocava, Ele tirava o nome Jesus, e colocava, Centro, de Justiça, sabe o que quer dizer isso? quer dizer que o Senhor está, perfeitamente, sintonizado, com o que, com o que nós temos pregado, que é esse lugar, um centro, de Justiça, um centro de Justiça, que não é feito por homens, homens não podem fazer Justiça, homens não receberam autoridade, para fazer Justiça, quem faz Justiça, é Deus, é Ele que exerce Justiça, então, quero saber, se você tem alguma coisa, a declarar, vamos ver, se temos algumas perguntas, antes de encerrarmos, nesta manhã, Virani, é só uma colocação, a pergunta ali do irmão, naquela hora de, os profetas deveriam ser mortos, na realidade, os profetas, os falsos profetas, estão sendo mortos, pela, 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 pela geração de Jesus Cristo, porque foi a geração de Jesus Cristo, que começou, a denunciar eles, e se você, eu, por exemplo, de vez em quando, eu escuto alguma rádio, alguns debates, quando é proveitoso, e eles mesmo, agora, eles começam a, a falar o que tu fala, só eles não citam o nome, mas eles falam, entendeu? e como falam, é só essa colocação, falam em rádio, falam em televisão, eles falam, só não citam o nome mesmo, porque, eu não estou em mídia, senão, eles já estariam citando o meu nome, agora, é a questão, o que nós queremos, só frisar a questão, ah, os profetas deveriam ser mortos, veja bem, já falamos, né, mas eu queria, queria deixar uma dica, importante, né, veja bem, a profecia, o que torna ela, real, ou irreal, não é o fato, de eu crer, ou deixar de crer, porque Israel, não creu em Jeremias, e no entanto, Babilônia massacrou, o rei de Israel, não creu em Jeremias, e no entanto, ele viu os seus filhos, serem mortos, diante dos seus olhos, e as suas duas vistas, serem furadas, pelo rei de Babilônia, e o rei de Babilônia, ainda disse para ele, não foi isso, que o profeta Jeremias falou? Então, é assim que vai ser, matou os filhos, na frente dele, e disse, agora, conforme a palavra de Jeremias, tu vai perder a visão, meteu-lhe a espada quente, na face, então, o que torna uma profecia, real ou irreal, não é o eu crer, ou descrer, aliás, que essa já é uma lição antiga, no ministério, que eu falei aqui, há cerca de uns, 20 anos atrás, que uma mulher, me entregou uma profecia, e ela me disse assim, eu te vejo, igual Davi, como Davi, tocava a harpa, assim, tu vai dedilhar o violão, na frente da congregação do Senhor, e eu falei, cá com os meus botões, falei, está louca, maluca, maluca, alguém ainda veio conversar comigo, o que você acha daquela profecia? Eu falei, é cara, aquilo ali para mim, é uma falsa profecia, que violão rapaz, violão nada, eu nem pego em violão, e hoje, não importa, que eu não tenha crido, eu não me desviei, a palavra veio e me pegou, eu estava na posição, quando chegou a hora dela acontecer, aconteceu, e hoje, eu não só toco, como ensino violão, ensino com uma prática, tão grande, que se a pessoa se dedicar, a maneira que eu ensino, com três meses, ela está tocando, tudo que eu toco, nenhum curso, você consegue isso, nenhum curso, tem cursos que enrolam a pessoa, aí por um ano, e a pessoa ainda assim, sai de lá, sem tocar nada, sem saber transportar um tom, sem conhecer nada, então, o que torna uma profecia real, ou falsa, não é, eu não anulo, não anulo uma profecia, se alguém estiver lançando uma profecia, se ela vem pelo Espírito, meu irmão, o meu Espírito não é maior que o Espírito de Deus, não adianta dizer, eu cancelo isso, cancelo o que? A voz de Deus? Se não for a voz de Deus, não se cumpre, mas se é a voz de Deus, ninguém consegue impedir o crescimento, então, tem que ver o que? O que eu estou considerando, de falsa, de real profecia, ou de verdadeira profecia, porque se eu estou olhando uma profecia, e dizendo que ela é falsa, e ignorando pelos meus próprios conceitos, vai chegar a hora que ela vai se cumprir, mesmo, e acabou a história, se é para o bem, para o bem, se é para o mal, ou Deus não profetiza o mal? Na Bíblia, o que mais vemos, são profecias para o mal, do que para o bem, os profetas levantaram, para profetizar mal, o ministério deles, é todo falando, que Deus ia dizimar Israel, que iam cair a espada, e etc, etc, é muito mais profecia, para o mal, do que para o bem, então, a realidade, ou a irrealidade, das profecias, meu irmão, está na palma da mão de Deus, eu ouvi alguma coisa, eu tenho que simplesmente, epa, peraí, deixa eu ver o que eu ouvi aqui, uma palavra contra mim, essa palavra é contra mim, deixa eu dobrar os meus joelhos, para ver se ela é verdadeira ou falsa, agora, se eu, no meu orgulho, dissesse assim, que nada, eu estou é bem, isso aí é falso, isso é um falso profeta, espera a hora de se cumprir, agora, se você dobrar os seus joelhos, como ensina a Bíblia, buscar o Senhor, pedir misericórdia, se você fizer isso, aí o Espírito Santo, vai dizer assim, não, tu está em falta mesmo, tu está pisando na bola, te corrige, aí é como Isaías, né, o rei, como era o nome do rei, que Isaías profetizou para ele, Ezequias, Ezequias, arruma a tua cama, arruma a tua casa, porque da cama que tu subiste, tu não descerá, tu morrerá, tchau, quando Isaías vai saindo no átrio, vem o Espírito de Deus, volta lá, e diz para o cara, que ele vai viver mais 15 anos, é Senhor, por quê? Ele se arrependeu, ele se humilhou, diante de mim, como que eu não vou aceitar, a humilhação, o arrependimento do homem, ele está lá chorando, que nem criança na cama dele, volta lá, quando o homem vê Isaías voltando, animou-se, o ânimo dele recobrou, e Isaías manda dizer para ele, Isaías diz para ele, assim diz o Senhor, ele viu a tua humilhação, as tuas lágrimas, te acrescentou mais 15 anos, tu viverás, tchau, agora tem gente, meu irmão, que é soberbo, com nada, as pessoas se sentem tudo, com nada, meu irmão, com nada, o ser humano, não entende as suas misérias, meu irmão, nós temos um DNA, todo problemático, o nosso DNA, ele é todo problemático, nós só vivemos e respiramos, porque Deus nos sustenta, nós respiramos, fumaça e tóxicos, o tempo todo, nosso organismo é todo problemático, e ainda assim, Deus nos sustenta, 70, 80, 90 anos, porque naturalmente, já teríamos morrido, só naturalmente, já teríamos morrido, por tudo, que nós mesmos, produzimos e jogamos, na atmosfera, esse barulho, ensurdecedor, das cidades grandes, já deveriam ter nos deixado, até louco, em depressões, constantes, e isso não acontece, sabe por quê? porque é Deus, ainda com um projeto, sobre a humanidade, e o ser humano, não imagina, caramba, se vier um câncer, acabou a minha vida, eu vou estar em desgraça, em dores, em aflições, nem por isso, ele não é capaz, de dobrar o joelho, e se humilhar, diante de Deus, tem um dinheirinho, tem um carro novo, e sai do seu carro, todo cheio de charme, toca o sonzão, altão, passa todo arrogante, para que todo mundo veja, que ele é o tal, grandes reis, que tiveram tudo, acabaram sem nada, ninguém leva um centavo, no caixão, então, o que nós temos que, realmente reconhecer, com humildade, é se a profecia, é verdadeira ou falsa, não é se preocupar, em apedrejar o profeta, é se preocupar, em saber, se o profeta, está entregando, o que é de Deus, porque, não é porque, eu não vou com a cara, ou desculpa a expressão, com os cornos, da pessoa, que Deus vai deixar, de usá-la, não é porque, eu não tolero, que uma mula fale, que Deus vai calar, a boca da mula, não é porque, eu não tolero, que um corvo, seja usado, para me abençoar, ou para me repreender, que vai ser assim, quem manda, no espiritual, não é a minha cabeça, é o Espírito de Deus, e ele não se curva a mim, irmão, sou eu, que tenho, que me curvar a ele, não foi eu, que fui enviado, ao mundo, para guiar o mundo, em toda a verdade, foi ele, é ele, que ministra tudo, é ele, que manda em tudo, é ele, que coordena tudo, então, a profecia é falsa, ou é verdadeira, não, eu não vou com a cara, daquele profeta, a profecia é falsa, pois bem, é aquele, que você não vai, com a cara dele, que Deus está usando, a espada, para te ferir, e justamente, Deus usou ele, que você não gosta dele, para te abater, porque sabia, que você não ia dar crédito, se usasse o pastor, olha meu irmão, Deus está falando, e você ia correndo, para o teu canto, chorar e pedir misericórdia, sabe o que Deus faz? Usa aquele, que você não gosta, aquele, que você acha, que é inferior a você, que é feio, que é barrigudo, que é pançudo, aquele, que é pesado de boca, pesado de língua, é esse, que Deus usa, justamente, para te abater, para que você, não dê crédito, isso não é bíblico, não? Não é bíblico? Jesus falou, eu falo por parábola, para eles, sabe para quê? Para eles não entenderem, para que eu não os cure, para que eu não os salve, para que eu não os liberte, porque esse povo, me honra com os lábios, mas o seu coração, é que nem uma, uma podridão, um sepulcro caiado, aves de rapina, o coração deles, está longe de mim, eles estão aqui, porque estão querendo, se exaltar, na minha presença, então, irmão, eis a realidade, do que Deus, nos dá o privilégio, de ouvir, que não se ouve, em outro lugar, quanto tempo, temos de culto aqui, estamos aqui, desde nove e meia, já tem duas horas, eu não pedi, um centavo, de ninguém, não pedi, um centavo, de ninguém, a mesma palavra, que você está ouvindo aqui, é a que os meus filhos, durante a semana, vão estar ouvindo também, então, atente, pelo menos, para isso, se um dia, eu tirar a minha família, do meio da congregação, não, hoje, vocês não vão para o culto, não, porque hoje, eu vou dar uma palavra, de destruição, se um dia, você vê isso, irmão, aí você pode dizer, alguma coisa, a meu respeito, mas, enquanto você vê, a minha família, no meio da congregação, tome cuidado, porque eu posso ser um homem de Deus, que você ainda não reconheceu, então, vamos ver outra pergunta, em nome de Jesus, pastor, aqui no versículo 31, nos diz assim, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas, como águia, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fadigarão, e a pergunta, é a seguinte, pastor, se bem que o pastor, já respondeu metade dela, agora, onde, como encontrar essa paciência, porque muitas vezes, sabemos, que é dentro do nosso próprio lar, e a nossa paciência, nos é roubada, o lugar difícil, é ser um crente, verdadeiro, dentro da nossa própria casa, porque estamos sendo, forjados, formados, de acordo, como Deus quer, que o Espírito Santo quer, mas vemos coisas, que extrapolam, e que ultrapassam, todo aquilo, que você tem, como um, algo vindo de Deus, né, como preceitos, e a palavra de Deus, nos dá promessas, nos dá, é, garantia, né, de confiança, que aqueles que confiam, com paciência, né, essas profecias, nos virão, né, nos sustentarão, continuamente, mas onde, onde encontrar, esta paciência, é, a paciência, só existe, quando existe, confiança, quem não tem, em que confiar, não tem, esperança, e sem esperança, não existe, paciência, tá, às vezes, a minha esposa, diz assim, fala alguma situação, e eu digo assim, espera, aí ela diz, mas para você, tudo é espera, olha lá, ela logo, você tudo é espera, nunca vi paciência, igual a tua, qualquer dia, ela vai dizer assim, tu está superando o Jó, ela ainda não disse isso não, ainda não disse, mas qualquer dia, ela vai dizer, irmão, se você tem confiança, que está andando com Deus, sabe, se você tem visto Deus, você tem confiança, você tem esperança, o mundo está acabando, não, mas eu estou com Deus, deixa acabar, vai desabar na tua cabeça, não, espera aí, não vai, eu estou andando com Deus, então, essa paciência, é um exercício, na verdade, a paciência, é exercício, da confiança, né, a Bíblia é muito clara, falar, o Senhor, é uma fortaleza, no dia da, angústia, e ele conhece, os que, confiam nele, na 1, 7, né, o Senhor, é uma fortaleza, e conhece, os que confiam, conhece, os que, confiam nele, confiança, é algo, que nos torna, íntimos de Deus, porque cá entre nós, você só conhece, se você só confia, em quem você, conhece, se entrar um camarada, pelaquela porta ali, que eu nunca vi, e me dizer qualquer coisa, eu vou dar crédito a ele, eu não vou dar crédito a ele, porque, amigo, eu não te conheço, como é que tu está me dizendo, isso ou aquilo, aquilo ou outro, coisas naturais, né, eu não posso te dar crédito, não, porque vem comigo, que você vai ver, não, não vou não, não é bem assim, eu não conheço, agora, se um irmão da igreja, dizem, ô pastor, vamos comigo em tal lugar, que eu quero te mostrar isso, assim, assim, ah, vamos lá irmão, eu conheço a pessoa, então, o conhecer, o confiar, é também, se entregar, o confiar, é não ter, reservas, entende, irmão, e outra coisa, o confiar, também gera, depois da oração, isso aqui, é o que é, é o mais pesado, que eu vou dizer, o confiar, se você confia, você busca, você se aproxima, você ora, e depois da oração, requer, atitudes, quem confia em Deus, depois da oração, tem atitudes, então, às vezes, nós estamos em lutas, em campos de guerra, do qual, nós já deveríamos ter, pulado fora, isso já é, um estágio, de informação, mais profundo, do que o que nós estamos, caminhando aqui, no momento, porque, às vezes, você está, num campo de guerra, irmão, você tem que pular, fora dele, quer um exemplo, o meu primeiro casamento, eu estava, num campo de guerra, incrível, eu estou vendo, que a coisa, cada dia que passa, não adianta a oração, não adianta, nada, e Deus está colocando, coisas no meu espírito, colocando, colocando, até o ponto, que eu discerni, uma situação, e falei, não, vou pular, fora desse negócio, já tínhamos a igreja aqui, já tínhamos a geração, Jesus Cristo aqui, estávamos com, um ano e pouco, de igreja, eu falei, não, eu tenho que pular, fora desse negócio, o que me adianta, orar por cinco, seis anos, não ver resultado, vou orar, até quando? E Deus começou, me dar um monte, de discernimento, o que eu fiz? não, vou pular fora, quando eu falei, vou pular fora, aí Deus levantou, um profeta, e falou assim, quem está pensando, em tomar uma decisão? Levantei a mão, e o profeta falou assim, você mesmo, Deus está falando, para você tomar, essa decisão, no dia tal, no mês tal, do ano tal, irmão, faltava ainda, três meses, e eu tive que aguentar, horrores, até se cumprir o tempo, quando chegou aquela hora, que a poeira, que as coisas iam acontecer, eu falei assim, não, peraí, peraí, tem tumulto não, calma aí, fui lá, peguei a chave do meu carro, peguei as minhas roupas, joguei dentro de uma bolsa, tchau, tá, fui, ninguém acreditou, ninguém acreditou, todo mundo achou, que eu ia voltar, meus pais acharam, e eu disse assim, eu nunca mais, piso naquele lugar, nunca mais eu volto, e hoje tem, sei lá quanto tempo tem, mais de dez anos, tem, tem muito mais de dez anos, o ministério agora, está com treze anos, tem doze anos, se não me falha a memória, que as vezes data, me enrola a cabeça, mas, Deus me deu até a direção, para eu sair daquele campo de guerra, chamado, sabe o que? Casamento, sofri com a distância do meu filho, meu filho cresceu longe dos meus olhos, né, sofri com uma série de fatores, com relação ao meu filho, mas, não perdi o meu, ministério, eu não perdi o meu ministério, agora, eu tive que aguentar as minhas dores, tive que apresentar as minhas renúncias, então, só para concluirmos esse pensamento, nós confiamos, nós esperamos, mas, se nós confiamos, e esperamos, que as coisas tenham que ser feitas, do nosso, jeito, aí, eu posso estar confiando, e esperando, inutilmente, em vão, eu tenho que, esperar, e confiar, depois da oração, ou seja, do jeito de, Deus, teve um irmão aqui na igreja, que eu chamei ele, falei assim, meu irmão, o negócio é o seguinte, Deus mostrou isso, isso e isso, mostrou a tua esposa, totalmente fora e desenquadrada, assim, 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 isso tem mais de um ano, mais de um ano, sabe o que, depois passou um tempo, sabe o que a pessoa falou para mim, é pastor, aquilo que você me falou, não falei não, não falei nada, não comentei nada, dentro da minha casa não, porque eu não, não vou causar uma divisão, dentro da minha casa, confia, em quem, espera, em quem, são esses que pensam, que vão ser alguma coisa, esses na verdade, são que não serão nada, que a hora da renúncia, a hora das dores, vai existir na vida de todo mundo, quer um exemplo? Jesus Cristo, Ele é o exemplo, de que para todo mundo, até para Ele, o Senhor da glória e majestade, até para Ele, as dores e as aflições, vieram, como é que você quer escapar, das dores e as aflições? Quem não tem renúncia, não tem reino para herdar, meu irmão, essa é a filosofia do Evangelho, quem não tem renúncia, não tem reino para herdar, quem não tem dores, para mostrar, meu irmão, não tem sorrisos, para acolher no reino de Deus, eu posso, se alguém achar, que eu estou errado, tudo bem, mas, até aqui, nos ajudou o Senhor, temos perguntas? Pastor, dentro do que o Senhor falou, agora há pouco, eu queria tirar uma dúvida, por exemplo, quando a gente começa, a orar muito, buscar em Deus, pedindo discernimento, pedindo entendimento, que a gente lê a Bíblia, buscando tudo isso, o Senhor falou, ainda há pouco, das pessoas, por exemplo, de uma pessoa, que pega, um versículo da Bíblia, ou então, a pregação que o Senhor falou, e chega para uma outra pessoa, e fala assim, o pastor falou que é isso, mas eu entendi que é isso, a pessoa, por exemplo, o Senhor, passou um estudo, aí a pessoa chega em casa, e busca isso, vai estudar mais ainda, não seria o certo, da pessoa, de repente, até o Espírito Santo, chegou até ela, e mostrou para ela, até uma coisa a mais, do estudo, não seria o mais certo, a pessoa chegar, e falar, pastor, eu busquei isso aqui, e entendi mais ou menos, isso aqui, de repente, isso poderia ser até um complemento, do estudo, mas a partir do momento, que a pessoa pega isso, e leva isso de uma outra forma, ela tinha até o Espírito Santo com ela, mas ela deixou o mal usar ela, e ela está se achando acima, de um sacerdócio, não é isso? É, claro, sem dúvida, está até se achando acima, e por isso, a queda é certa, né, porque, o que acontece, quantas vezes o Afonso, já veio conversar comigo, sobre entendimentos, que ele teve na parábola, eu digo, caramba, brilhante, chega a noite, eu chego aqui e prego, prego sobre o entendimento, que ele teve, e comentou comigo, as vezes é o Alessandro, as vezes é o Alex, vários irmãos, vêm conversar comigo, pastor, que eu li, o Márcio, não, pastor, que eu estava examinando, que eu estava vendo, não sei o que, o Juarez, uma vez, falou de alguma coisa, que transformei em uma pregação, aí, negócio de Daniel, ah, Daniel, que desaparece no cenário, quando Sadraque, Mesaque e Abidineu, que estão dentro da fornalha, e a gente vai pensando, irmão, nós não somos aqui, não estamos no mesmo Espírito, então, se você viu algo, que você acredita, que eu não tenha visto, vamos somar, vamos somar, agora, se você acha, que viu algo, que eu não vi, e você quer se engrandecer, acima de mim, aí fica complicado, porque nesse lugar, a liderança sou eu, por enquanto sou eu, não sei quantos anos, eu vou ficar por aqui, mas por enquanto sou eu, então, nós temos que ter consciência, do lógico, do óbvio, né, eu não sou o detentor, de todo conhecimento bíblico, Moisés não disse, quem dera que todo Israel, fosse profeta, e que Deus lhe desse, do seu Espírito, ora, quem tem o Espírito de Deus, está sujeito, a receber revelações, de coisas, que ainda não foram ditas, e por que Deus dá, para acrescentar, olha o louvor, eu estava esses dias, conversando com as crianças, e estava tocando o louvor, que foi composto, pelo Afonso, sobre os professores, né, eu tenho um protesto, para realizar, que o mundo me ouça, pois irei gritar, meu grito é para ti, que se diz professor, tu te achas mestre, pensas que és doutor, eu falei assim, eu sou apaixonado, por esse louvor, meu irmão, não tem inveja, caramba, eu podia ter composto, esse louvor, não é nada disso, eu me alegro, por quê? Porque a medida, que ele vai falando, né, o Cordeiro de Deus, que casou com a noiva, que o grito despertou, eu digo assim, foi eu que ensinei isso, para ele, ele aprendeu isso, no meu ministério, o Cordeiro de Deus, que casou com a noiva, que o grito despertou, ele aprendeu isso comigo, eu não estou acima, nem ele está acima, eu não estou abaixo, nem ele está abaixo, nós estamos caminhando, para o mesmo projeto, fazemos parte, do mesmo corpo, o irmão Paulo, não está hoje aqui, compôs um hino bonito, falando de, Maomé, hino lindo, para o futuro, vamos colocar ele, no nosso CD, o irmão Mocbel, compôs um hino também, falando sobre, os pastores mercenários, lindíssimo também, sabe o que eu vejo nisso, meu irmão? Eu vejo o ministério, todos se enquadrando, no ministério, não é ninguém sendo mais, nem ninguém sendo menos, né, então, se alguém achar que, poxa, eu descobri um negócio, Deus me revelou, uma coisa tremenda, se você quiser guardar, para você, muito que bem, se você quiser trazer, para compartilhar, a revelação que Deus te deu, e nós somarmos, e acrescentarmos, em estudos, etc, etc, maravilha também, agora, o que você não pode, é querer com essa revelação, se engrandecer, acima de ninguém, de ninguém, que já teve pessoas, aqui nesse ministério, que disseram, está vendo, o Afonso, está vendo o Alex, está vendo o Alessandro, está vendo o fulano, Beltrana, Ciclana, já tem mais tempo, na igreja, do que eu, e eles não fazem nada, porque eles estão caídos, não estão caídos não, é porque não chegou, a hora deles, não está caído não, meu irmão, porque muita gente, olhou para mim, disse, o que é que tu é na igreja, quanto tempo tu tem de igreja, seis, sete, oito anos, que isso, tu não é nem um diácono, muita gente disse, está caído, está cortado, olha para o caído, para o cortado hoje, ninguém fala mais, de evangelho, no Brasil, sem repetir, uma das minhas palavras, ou tocar no meu nome, ninguém, não existe, quem fale de evangelho, sem que a memória dele, não vá no nome, tu pirani, não existe, sem que ele lembre, de uma voz chamada, restauração, não existe, fiquei treze anos, no banco, treze anos, no banco, treze anos, como tenho treze anos, o meu tempo de caminhada, já é, vinte e seis anos, de igreja, eu fiquei treze anos, no banco, muita gente disse, que eu não era nada, tu é profeta, tu fala em línguas, tu expulsa demônio, tu não sei o que, tu não sei o que lá, tu é diácono, tu é presbítero, já foi consagrado, alguma coisa, muita gente disse, que eu não era nada, na visão deles, mas na visão de Deus, eu estava sendo preparado, para uma hora específica, agora eu pergunto, quem tem paciência, de suportar, treze anos de bom, eu tive essa paciência, e por ter essa paciência, hoje eu estou aqui, e muita gente, uma multidão, de profetas, e pastores, que assumiram, com dois, três, quatro, cinco anos, hoje você não pode, encontrá-los, no serviço, do mestre Jesus, eis a questão, tá irmão, então, vamos nos controlar, no que falamos, porque, o que nós falamos, não é a realidade, a realidade, é o que Deus fala, tem mais perguntas? Eu só queria tirar, uma dúvida, em relação a essa, informação, que o senhor falou agora, que o senhor entregou, uma revelação, para o irmão, que a esposa dele, estava totalmente, desenquadrada, e ele não fez nada, ficou calado, qual seria a atitude, correta, no caso, ele teria que informar, para ela, que ela estava desenquadrada, no caso dessa irmã? Claro, quem ama, não corrige, quem ama, não repreende, agora, não, eu vou falar isso, aí, a minha esposa, vai ficar sabendo, que ela está fora, que ela está desenquadrada, que ela tem que tomar, uma atitude, não, eu vou criar um crime, quem ama, corrige, repreende, aí eu sei, que a minha esposa, Deus deu uma palavra, que é para ela, se enquadrar, eu vou deixar ela, continuar caminhando, errado, cadê o meu amor, por ela? Eu devo, aproveitar, com paixão, de Deus, em que ele, revelou, alguma coisa, para repreender, a minha esposa, e ela se enquadrar, ao contrário, eu vou chegar, e vou dizer assim, não, a minha esposa, vai ficar chateada, vou criar um clima, dentro da minha casa, não posso, eu tenho que falar, entendeu, tenho que falar, agora, as vezes, a coisa acontece, o seguinte, Deus dá a palavra, e a gente, poderia entregar direto, para a pessoa, mas Deus dá a direção, para outro caminho, não entrega, para ele, ou entrega, para ela, ou entrega, para não sei quem, para que ele, vai e fale, se Deus disse, que é assim, é assim, porque se eu tiver, que chegar, meu irmão, na frente de qual, que eu não dizer, meu irmão, que Deus revelou, é isso, 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 eu vou dizer, e acabou a história, agora, nós aqui, obedecemos, se o Senhor disse, fala com fulano, e deixa na responsabilidade dele, então, é com fulano, e está na responsabilidade dele, eu fiz a minha parte, então, o que adianta, estou de braços, dado com a minha esposa, mas na hora, que vier a bifurcação, do céu, e do inferno, eu vou seguir um caminho, e ela vai ter que seguir o outro, o que adiantou eu andar de beijos e abraços, em plena comunhão dentro de casa, mas e no reino de Deus, então, cada um é que traça o seu destino, né, vamos ver as perguntas lá fora, tem não, aqui dentro tem ainda, fique à vontade, ninguém, não, está chovendo, você não vai a parte alguma mesmo, tem aqui, tem pergunta aqui, pastor, é mais um complemento, disso que o senhor acabou de falar agora, por exemplo, o senhor falou, que, falou com o esposo, para ele falar com a esposa dele, que ela não estava enquadrada, e tudo mais, aí o senhor falou ainda há pouco, que a justiça de Deus, é a única, que a justiça onisciente, que Deus sabe todas as coisas, no caso dele, poderia ter sido o caso também, de Deus também estar testando ele, para ver se ele cumpriu, que Deus tinha dado uma ordem para ele fazer, e ele não fez, e no caso dele não fazer, ele também está sobre a justiça de Deus agora também? Claro, Deus viu que não pode contar com ele, Deus repassou a ele uma palavra, entendeu, para que ele cumprisse um designo de Deus, e ele não fez, ou seja, isso aí demonstrou, pode demonstrar várias outras coisas, que só Deus sabe, né, às vezes tem aquelas pessoas que dizem assim, não, Deus não falou comigo, de repente nem creu, Deus não falou comigo, ah, não falou, e quando, eu estou pregando aqui, a pessoa dá glória a Deus e aleluia, ué, mas Deus não falou com ela não, Deus está falando comigo, sou eu que estou pregando, às vezes Deus quer mostrar para a pessoa, que até para ele consertar a casa dele, andar na linha, ele depende de mim, ele não vai receber direto, teve uns, uma irmã aqui na igreja, esses dias, que contou, parece um sonho, em que ela dizia, Deus fala comigo, tal, quero ouvir Deus, e de repente, ela ouvia a minha voz pregando, por quê? para entender, que Deus está falando, mas está usando alguém, para falar, tem que parar com esse fantasma, com essa paranoia, Deus fala direto comigo, ô irmão, tudo tem seu tempo, todos nós somos sacerdotes, mas não no mesmo nível, né, então Deus falava com Israel, usava, tinha lá tantos profetas em Israel, Miriam está no meio deles, porém, certas coisas, Deus só falava com, Moisés, então não adianta, eu querer criar caminhos, para Deus, eu tenho que aceitar, os caminhos, que Deus criou, e para isso, nós estamos aqui estudando, né, então, perguntas, o neto está ansioso, me olhando nos olhos, é fome neto, não né, bom, vamos orar então, agradecendo ao Senhor,